Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de Farm Simulator para o canal. E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui da nossa série, né? Adiantei um mês, né pessoal, depois do nosso último episódio, onde eu terminei lá de preparar lá os campos, que agora a gente só tem que esperar pela colheita da soja e do milho. Olha aí nossa canola como é que tá. Eu acho muito bonito, né? Essa plantação da canola quando tá amarelo assim, dessa maneira. E dessa vez a gente plantou trigo aqui, né pessoal? Pra gente juntar um pouquinho aí da comida, né? Nosso último episódio, né pessoal, a gente comprou um reboque novo, que eu nem trouxe pra fazenda ainda. Ó, tá lá ainda, né? Então já vamos ligar aqui e vamos voltando lá pra fazenda agora. Porque no vídeo de hoje, a gente vai estar vendendo a soja e o milho que a gente tem guardado, né? E aí esse reboquezinho aqui agora já vai ajudar a gente, que eu consigo levar o milho todo de uma vez, né? Normalmente pra estar vendendo. E aí provavelmente no nosso próximo episódio a gente já chega na colheita da canola e do trigo, né pessoal? Aí a gente começa novamente ali a ajeitar tudo, né? E aí provavelmente, como a gente vai fazer aí a live na sexta-feira, aquela nossa colheitazinha do milho, talvez, não sei se não é, mas talvez, né? Quem sabe, né? A gente consegue estar fazendo isso na live do nosso mega campo de milho, né? Eu ia descer por aqui, mas eu devia ter descido ali pra gente entrar lá pela... Opa! Lá pela porteira, né? Beleza. Reboquezão aí, grandão, né? Lembrando que a gente comprou na promoção, né pessoal? Agora ali no momento ali nem tem nada de bom assim na promoção pra gente estar comprando. Eu posso dar uma mostrada pra vocês. Já pedi, né pessoal? Dê seu like, deixe comentário, se inscreva no canal. Se não for inscrito, né pessoal? A gente tá dando aquele apoio pro crescimento do nosso canal. Estamos iniciando mais um mês, né pessoal? Estamos aí agora no mês de novembro, dia 1º de novembro. Certo? Já são aí 4 meses seguidos que a gente consegue bater 30 mil visualizações, que é o que eu tenho buscado todo mês, né? Se não, busco um crescimento aí. Nossa, não adianta vir ali num mês, aí bate 50 mil visualizações, aí no outro mês a gente cair. Não, eu venho sempre buscando isso aí, a gente buscando um crescimento constante. Vocês fazem parte disso, né pessoal? Muito obrigado aí pelo apoio de cada um de vocês. Vamos lá. Aqui agora, vamos colocar o milho. A gente vai conseguir levar tudo, né? De uma vez só. Não lembro quanto que ele leva, mas 44 mil litros ele leva, né? Vamos só deixar encher. Aí eu quero já pegar o outro reboque, provavelmente eu já vou carregar a soja também. Deixar carregadinha, né? Aí a gente leva um, eu volto aqui, pego o outro reboque só e a gente vai embora, né? Vender ali. Vamos lá, ali a 6 mil litros. Tem que carregar 44 mil litros agora. Beleza, desliga o motor do trator pra não ficar gastando gasolina. E aí ele, põe que ele tá ali, ó, caindo, né pessoal? Eu sei quando eu pegar ali o silo melhor, a gente não vai ter isso aí assim, ó. Nada, ele tá caindo dentro, né? Mas fazer o que, né pessoal? Os grãos de soja, 19 mil litros, né? Nosso reboque aqui pega 20 e poucos mil litros. A gente consegue tá levando. Coisa que talvez... Não, aqui não vou conseguir, né? Porque eu teria que parar aqui do lado. Tem que encher um primeiro. Pra depois a gente encher o outro. Vamos só aproveitar enquanto tá enchendo ali. Dá uma olhadinha aqui. Aí o nosso mel, né? Que tá gerando. Lá os ovos já tem quase 4 paletes ali pra gente estar pegando, né pessoal? Eu não sei aqui o que vai pedir aqui quando a gente colher. Se a gente vai ter que fazer a aradura e tal, né? Lembrando que a cada 3 cultivos, né? Pede aí pra gente estar fazendo. Deixa eu só dar uma olhada aqui como é que... Que está aqui. É, já foi aí mais da metade já. Quase 30 mil litros, né? Aqui a gente tá com 100% de bônus de rendimento. 100% Aqui também tá, né? 100%. Só a beirinha ali que a gente entra ali. Mostra 98, né? Aqui assim, ó. 98%. Mostra a beirinha. Mas lá tá o 100% de bônus de rendimento, tá? Vamos lá. Vamos entrar aqui e dar uma olhada como é que... Tá quase. Menos de 5 mil litros aí pra estar carregando agora. E o reboque aqui, quanto que ele leva mesmo? Ah, só dar uma olhada aqui, ó pessoal. Nada de muito interessante pra nós, né? Esse reboque ali agora. Nosso reboque. Nossa, o reboque ele leva 52 mil litros, né? Isso aí é o que a gente tem, né? Nossos maquinários. Já encheu? Já encheu, beleza. Só vai ali. Deixa aqui assim pro lado. Beleza. Vou dobrar aqui assim. Pegar o outro reboque e a gente carregar já. A soja também. Desacopla aí, beleza. Já vamos carregar a soja e deixar ela carregada. Depois a gente volta ali e só pega e a gente vai, né? Embora. Consegui aqui assim ele já. Não deu, né? Tentar manobrar aqui assim. Beleza. Eita. Tá, vamos tentar no outro ali na frente. É que ele bate, né, pessoal? Então eu tenho que tentar chegar justinho ali. Começar a encher já, pelo menos. Beleza. Grãos de soja. 19 mil litros. Esse é menos, né? Esse vai mais rapidinho. Ó, 2 mil litros ali já foi. Desliga o motor, né, pessoal? Desliga o motor ali do alternator. Eu vou aproveitar e a gente vai consertar ele também. Depois que eu vender tudo, a gente conserta ali o tratorzinho, né? Eu vou vender a soja primeiro. Vamos ver aqui agora. Já onde é que a gente vai vender. Grãos de soja. Tá valendo 3.385 no momento. Top grãos ou vinigrãos, né? Top grãos eu acho que é o primeiro ali, né? É, eu acho que eu vou lá no top grãos. A diferença é muito pouca. Pra eu estar indo lá no outro ali agora. 13 mil litros. 14 mil. Só aqui a gente já pega 60 mil já, mais ou menos, né? Só aqui a gente já pega uns 60 mil. 3 mil e pouco. Aí temos a colheita ali do milho ali, que vai mais uns 60 também. Então, mais de 100 mil aqui a gente vai estar fazendo agora, né pessoal? Já carregou aqui agora. Só vamos lá agora para estar vendendo, né? E aí pessoal, um cortezinho rápido. Voltando aqui, né? Vamos embora, né pessoal? Cortezinho ali para fazer ali um printzinho aí para miniatura de vídeo, né? Vamos embora. Vamos lá vender a soja. Captura de tela carregada. A gente tem que ir lá no top grãos, né? Foi o que eu selecionei para a gente estar indo lá agora. 19 mil litros. Pagando 3 mil e pouco, né? Então, a gente arredonda aí provavelmente 60 mil. Provavelmente vai dar mais, né? O que é isso? Mas vamos lá. 60 mil aí aqui já é certo, né? E eu acho que lá no milho também vai em torno disso aí, né? Então, 60 mil. Paga mil e pouco, né, o milho? Só que a gente tem 44 mil litros, né pessoal? É coisa que só. Certo? Vamos ver como é que o tratorzinho vai se sair ali para puxar aquele reboque. Certo? Agora esse aqui a gente sabe que ele vai aqui tranquilo. Vou deixar até embalar aqui agora. Subir lá. Controlezinho de cruzeiro ativado. Para a gente só controlando. Mas esse aqui ele já está perdendo aqui, ó. Perdendo embalozinha, né? Aqui assim ele já está sofrendo aqui um pouco. Aí o outro lá maior que está com o dobro de carga em cima. Vamos ver como é que ele vai se sair aqui agora. Nessa subida. Lembrando, né pessoal? Já deixando aquele aviso aí dos vídeos sempre. Sexta-feira, se tudo der certo, nossa live, né? Continuando aqui nossa série e tal. A partir das 18 horas, né pessoal? No mínimo umas duas horinhas de live. Mais do que isso aí. Se a gente estiver fazendo alguma coisa que eu precisar continuar, né? Para a gente estar terminando. Mas no mínimo umas duas horas de live. Para a gente conversar, trocar uma ideia, né? Sempre bom que aí ao vivo a gente consegue. Vocês já comentam e eu já respondo ali, né? A gente consegue estar interagindo legal aí dessa maneira, né? Vamos lá. O Top Grounds é aqui do lado. Só que aí é aquela coisa. Tem que fazer a volta lá na frente. Não dá para entrar por aqui. Nessa descida. Porque tem a cancela que ela só abre pelo outro lado. A gente saindo, né? Ela não abre. Estou tentando entrar ali agora. Aqui é a igreja. Aqui é onde a gente vem vender. Aqui do lado ali, né? Tem um mercado ali. Algumas vezes a gente vem vender as coisas ali. Chegando aqui. Só o milho que eu não sei, né? O milho não é só nos locais assim de silo, né? O milho eu já vendi na... Acho que foi na pizzaria. Não me lembro. Onde é que foi, né? Que eu vendi. Mas foi ali perto ali, né? Na pizzaria e tal. Que a gente acabou vendendo. Mas a soja aqui acaba sendo só nos locais aqui de silo e tal. Que a gente vem vender. Tá. Beleza. Iniciar aqui, ó. Descarregamento. Lá. 14 mil litros. 3, 12, 11. 4 mil litros. 3 mil litros. Foi, né? 67 mil praticamente ali, ó. Aí sim, né? Gastei com aquele reboque ali. Já estamos com 188 mil novamente, né? A gente tá sempre ficando com uma grana legal. E cada vez mais vai ir melhorando, né, pessoal? Isso aí cada vez mais a gente vai melhorar. Aqui, ó. A cancelinha só abre do lado de dentro ali, tá? Ela não abre pelo outro lado. Vamos lá. Vamos lá buscar agora o outro reboque. Junto com vocês aqui, ó. Acho que não vou dar corte, tá? A gente volta rapidinho. O trator não vai sofrer, né? Claro, próximo ali, acho que aí eu não volto lá na fazenda com vocês. Vou até ali pra gente consertar o trator. Certo? A gente precisa aí tá consertando ali, abastecer ele logo. Dá pra chegar aí. Preparo aí dos campos, né? Eu preciso dele inteiro aí pra gente estar fazendo isso. Mas aqui em seguida ali a gente já chega aí na fazenda. Vou ver, né, pessoal? Vou ver o que eu vou estar fazendo com o dinheiro aí agora. Lá nas fábricas, pra eu estar mexendo lá nas fábricas, uma primeira coisa que eu teria que estar fazendo é comprar uma empilhadeira. Comprar uma empilhadeira. Tem que comprar um reboque aqui que carregue empilhadeira. Também pra gente levar pra lá. E quando precisar consertar, a gente trazer empilhadeira, vocês sabem, é lenta aqui só, né? Então, precisa disso aí. Pra depois aí eu começar a pensar em comprar a fábrica. Sei lá, podemos comprar a fábrica de óleo. A gente já tem produção de canola. Daqui a pouco, em vez de vender a canola, a gente vai fabricar óleo. O milho, eu acho que também dá pra gente estar fabricando óleo. Não tenho certeza absoluta, mas acho que sim, né? Então, daria pra gente estar fazendo isso. Dinheiro pra comprar a fábrica, a gente tem mais aquela coisa. Tenho que comprar ali a empilhadeira e tal, né? Pra gente começar a diversificar, né? As nossas produções aqui. Começar a vender coisas diferentes. Claro que a gente tem o foco aqui de comprar aqui o terreno para a sede da fazenda, né? A gente tá precisando disso também. Mas vamos ver, vamos juntando uma grana a mais. Ó, sem pressa. Ó, a gente chegando ali na venda do... Da alfaça, as coisas. A gente conseguiria comprar esse terreno aqui pra sede da fazenda, né? Beleza, mas aqui foi agora. Deixa eu só engatar e vamos ver onde é que a gente vai vender esse milho aqui agora. Segura, engata aqui. A gente tem a cobertura pra fechar aqui, né? Eu gastei por isso, vamos fechar, né pessoal? Aí sim, eu paguei uma a mais aí só pra gente poder tá fechando. Beleza, desliguei ali, ó. Pra gente vir aqui rapidinho. Vamos lá. Milho, né? Eita, até agora no momento tá com alta no preço lá no Top Grãos, ó. Mas mesmo assim tá pagando... Ah, não, aqui tá selecionado. Esquece. Viajei, né? O Vinigrãos é onde tá pagando mais. Ah, mas a diferença é muito pouca pro restaurante aqui, ó. Tá, eu não me apego muito ali, é por causa de 60. Vamos ver, é vezes 44 isso ali. Tá, não dá tanta diferença, né pessoal? Porque isso aqui é cada mil litros, né? Então é vezes 44. Então o restaurante... É o que eu falei pra vocês, né? No restaurante, tá, que eu vendi a outra vez também. O que que eu tenho lá na fazenda, acho que é meu outro trator, né? Tá lá nos campos lá ainda. Tá, vambora agora. Vê como é que o trator vai se sair agora pra puxar isso aqui. Ainda mais que ele tá desgastado. E outra coisa que eu precisava fazer, que é melhorar esse trator aqui, que é uma coisa que a gente pode estar fazendo, né? O upgrade neles. Eu não vou fazer agora, eu acho, tá? Vamos lá, vamos ver ali, 44 mil litros. É, mais de 60 mil vai dar também. O outro lá a gente pegou 67 mil. Vamos ver quanto que esse aqui vai dar. E o tratorzinho tá sofrendo um pouquinho, né? Pra puxar isso aqui agora. Esse aqui a gente consegue fechar a cobertura, né? A sombra ali, ó, do letreiro em cima dos grãos. Lembrando que a nossa próxima colheita de milho, eu espero encher isso aqui praticamente duas vezes, né? Na colheita. Certo? É o que eu estou esperando. Que vai dar ali uns 100 mil, pelo menos. Pô, eu vim errado aqui agora. Totalmente. Não é por aqui que eu saio. É por aqui, né? É por aqui que eu passo aqui, ó. Porque aí eu pego aqui já, eu venho por aqui assim já pra embalar na... Tentar embalar na descida aqui pra gente subir lá a lomba, né? Olha, vamos lá. Acelera, tratorzinho, acelera. Mas ele não tá conseguindo embalar muito, não. Beleza, acelera. Pelo menos o início aqui, ó. Senão eu já viria sofrendo já desde baixo, né? Vamos lá, só mais um pouquinho. Vamos lá que depois ali é só descida reta e a gente chega no restaurante. Videozinho, né, pessoal? Só de venda assim mesmo, mais um, né? Acho interessante aí estar mostrando sempre pra vocês isso. Tá, mas já vamos chegar ali pra... Pra descarregar aqui agora. Beleza, vamos lá. Acelera. Acelera, bichão. Tá aqui já conseguindo descer, né? Aí o videozinho vai ser curto aí, provavelmente. Mas a gente vai ali ajeitar o trator ainda. E abastecer ele, né? Vamos ficar aí com mais de... Vamos lá. Mais de 250 mil ali agora vai dar? Com certeza, né? Só não vai cair dentro da água aqui agora. Vamos lá fazer essa besteira. Chegando aqui. Restaurante. Cheguei, né? Só tem que ir mais pra frente. Beleza. Iniciar a sobrecarga. Descarregar ali agora. Vou botar a câmera aqui atrás pra... Deixa eu ver aquele negócio aí empurrando, né? Ali. Rapidinho pra descarregar. Aí sim, né? R$240 mil. R$250 mil. Ó, conseguimos R$61 mil. Caraca. Valeu menos que a soja, né? Valeu menos que a soja. Mas aquela coisa. Se eu colocasse lá no campo do milho soja, ele não rende a mesma quantidade de grãos, né, pessoal? Rendeu a metade ali, mais ou menos. Mas... Vale a pena, né? Ali, ó. Vendendo essas duas culturas aqui, a gente conseguiu aqui... Praticamente aí R$130 mil, né? Vamos assim dizer, né? A gente conseguiu. Desacoplar aqui. E aí na próxima venda aí que a gente vai ter do milho e da soja, a gente vai conseguir mais, né, pessoal? Por quê? Porque eu vou ter mais milho pra gente estar vendendo. Só o milho ali vai dar em torno de R$150 mil. A venda aí na hora da venda. É o que eu espero, né? Que dê em torno de R$150 mil. Ah, tomara. E aí mais a soja ali e tal. A gente vai estar conseguindo mais de R$200 mil aí nesse dia de venda, tá? E assim a gente vai indo. Segura aqui devagarinho. Beleza. E aí perdeu o controle do... Do tratorzinho. Chegando aqui pra abastecer. Reabastecer aí agora. O problema não é nem tanto combustível. O problema ali é a mecânica dele que já tá bem... Bem baixa, né? Foi. Aqui. Show de bola. Deixa eu só descer aqui. Vamos ali consertar, né? Primeiro opções. Consertar. R$7 mil. Já conserto isso aqui também. Beleza, né, pessoal? A gente tem que gastar, né? Tem que consertar. Isso aí a gente tem que sempre estar fazendo, consertar o maquinário. Mesmo assim, R$243 mil, né? Tamo com grana sobrando no momento. Tá bombando. A fazenda aí devagarinho a gente vai... Vai crescendo. Vai crescendo ela, né? Mas é isso aí, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais pra ele estar me ajudando. Se inscreva no canal, se é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fooooooou.